A CIDADE NO BRASIL Legal! Um Subaru! Aquele motor boxer de quatro cilindros é uma fera! Pode acreditar! Ok! Primeira corrida na terra chegando! Vai lá e arrebenta! A CIDADE NO BRASIL 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 O Alex não para de falar de você. Se pilotar com as habilidades que ele diz que você tem, o pessoal vai te adorar. Antes da gente começar, é bom saber que isso não é exatamente permitido pelo festival. Então não conta pra Kira, tá bom? Tenho que ir. Preciso trabalhar. Mas te vejo por aí, né? Continue vindo a esses encontros, mesmo não sendo oficiais. Eu vou deixar seu nome famoso por todo o Horizon. Tô ansioso pra ver o que você vai conseguir fazer por lá. Divirta-se, tá? Divirta-se, tá? Divirta-se. Divirta-se. Vamos lá. 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 Vamos lá.